Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Olha só, mito ou verdade que ler um livro com pouca luz enfraquece a visão? E eu gostaria de saber também se é prejudicial ficar com o celular no escuro. Ah, essa eu quero saber. Doutor Cláudio Vieira, oftalmologista, responde para todos nós. Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos falar para tirar uma dúvida sobre mito ou verdade. É verdade que ler no escuro ou usar celular no escuro faz mal para a visão? Na realidade, isso é um mito. É claro que o fato de você ficar assistindo televisão em ambientes escuros, ler no escuro ou ler o celular no escuro ou usar o celular no escuro, você força a visão, você cansa a visão e pode ter algumas alterações. Dor de cabeça, dor periocular e um cansaço visual. É claro que a gente observa, principalmente em crianças, que quando ele força a visão por muito tempo no celular ou muito tempo na televisão, mesmo no escuro, eles passam a ter uma queixa maior e começam a ter dor de cabeça. Hoje, alguns estudos mostram que em 2050, a grande maioria das crianças vão ser míopes porque ficam muito tempo no celular. Ou seja, as crianças tomam menos irradiação solar, consequentemente a esclera que envolve o olho não fica tão rígida. Eles comprimindo o olho, o olho fica um pouco mais longo e acaba ficando mais míope. É comum hoje crianças de 4 ou 5 anos com grau de miopia, porque eles já nascem e logo depois os pais já entregam o tablet na mão da criança. Vai comer? Está com o tablet. Vai brincar? Está com o tablet. A criança chora? Dá o tablet ou celular para a criança. Então, ficar lendo no escuro, ou assistir televisão no escuro, ou usar o celular no escuro, a visão vai piorar ou vai precisar de grau? Isso é mito. Para evitar a fadiga, use sempre o celular com o fundo claro e não escuro. Use a televisão, assista a televisão no ambiente claro, leia no ambiente claro. Isso mais para as crianças e os adultos, muito mais. Quanto mais você força para ver no celular, ou assistir a televisão, ou ler alguma coisa no ambiente mais escuro, o paciente próximo aos 40 anos vai para a presbiopia mais rapidamente e força mais. Então, é mito que isso vai prejudicar a sua visão, mas é real que vai ter uma fadiga visual muito maior. Você percebe que o paciente que lê sempre com letras maiores em ambientes mais claros, ele demora mais para ir para a presbiopia. E ele não sofre tanto, ok? Procure o Oftalme e tire as suas dúvidas. Um abraço. Obrigada pela participação, Dr. Claudio.